Você vai pegar uma caroninha com a Byron para suas férias, hein? Porque aqui tem roupa barata, tem camiseta, short, bermuda. Você vai pagar roupas de qualidade com preço que até nem são compatíveis. Você vai trabalhar no final de semana, Bem? Claro! Vai arrebentar no final de semana, gente, porque a promoção da Byron é sempre muito boa. Olha só, preço das camisetas super amplas aqui, camiseta branca com estampa. Tem outras estampas também diferentes, fora essas por quanto? R$ 6,90. R$ 6,90 só, para levar para sua viagem, ótimo. Aqui tem várias camisetas diferentes, tem essa com malha trabalhada, botãozinho, tem várias cores. Tem essa também de malha trabalhada, bem fresquinha. Por quanto, Cléa? R$ 9,90. R$ 9,90. Tem meia malha também, de botãozinho, tem essas outras de malhão com gola. Você vai aproveitar que é o preço bom e a qualidade da Byron, que você já conhece, que é excelente. Camisetas, ou melhor, blusinhas femininas, tem curtinha, tem sem gola, com gola, tem sem manga, decote V. Por quantas blusinhas? R$ 6,00. R$ 6,00. Você que gosta de ficar transado com uma blusinha justinha, aproveite, hein? O preço está excelente, R$ 6,00. Agora, bermuda de tricoline, tem lisa, tem estampada, tem listrada, tem xadrez. Essas? R$ 7,90. R$ 7,90 só. Aproveite que o preço está bom, a qualidade é ótima. E você tem aqui calça jeans, lavagem, qual que vocês têm? Destroyer, modelo feminino, masculino, tradicional, semi-bag. Por R$ 18,50. R$ 18,50. Uma calça jeans que veste legal, veste muito bem, é para comprar na Byron. Então, pega uma carona para suas férias, a promoção vai até sexta-feira que vem. Eles abrem de segunda a sexta, das 9h até as 19h. Sábado, das 9h às 18h. E domingo, das 10h às 18h. Avenida Pavão, 707 Moema, telefone 531-6711. Doutor César, 312 Santana. Chama a Cleia, porque Byron é bom, hein?